Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Altair Machado. Obrigada pela presença, Altair. Eu que agradeço. Vamos conversar daqui a pouco sobre a agricultura familiar. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. A maior parte dos alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros vem das pequenas propriedades. O setor é responsável por quase 60% da produção de alimentos básicos da nossa dieta, como arroz, feijão, mandioca, milho e hortaliças. Em reconhecimento à importância de todo esse trabalho, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, declarou 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Altair, então, o que caracteriza a agricultura familiar? A agricultura familiar, ela se caracteriza pela sua multifuncionalidade e pela sua diversidade de ações junto com a terra. A diversidade junto com as diferentes espécies, como milho, mandioca, hortaliças, que convivem juntos. Uma diversidade dentro e entre essas espécies e que vai culminar com o seu uso, a sua conservação, que seria o que nós chamamos de conservação farm, e o uso através de diferentes produtos oriundos da agricultura familiar, que vai se refletir em valores locais, como, por exemplo, a questão da diversidade das culturas locais referente aos seus produtos. Cada valor é agregado, por exemplo, o milho, ele pode se reverter numa pamonha, numa polenta ou então no milho verde e que vai trazer culturas por trás dessa espécie. Assim, ela se caracteriza pela sua diversidade e que vai agregar valores e pela sua relação também ambiental, junto com os recursos naturais, a conservação e o uso desses recursos naturais. A agricultura familiar, na verdade, ela se caracteriza pelo uso da própria mão de obra familiar e que ela tem essa multifuncionalidade em função do território em que ela está inserida. E qual que é a situação da agricultura familiar hoje aqui no Brasil? Hoje nós temos em torno de 4,3 milhões de agricultores familiares, sendo que desses 4,3 milhões de agricultores familiares, nós temos em torno de 2 milhões na faixa da pobreza, ou seja, que ganham menos de um salário mínimo por mês. Teríamos mais ou menos um milhão e pouco na fase de transição e 300 mil na fase que ganham mais de 10 salários mínimos por mês. Então, existem vários segmentos, a gente pode dizer assim, dentro do setor, dentro da agricultura familiar? Sim, existem vários segmentos e normalmente esse segmento se caracteriza por fragmentações e erosões genéticas que existiram durante o passado tempo. Se você olhar a agricultura familiar, na verdade, ela traz tradições. Essas tradições vêm desde as comunidades indígenas até chegar às comunidades tradicionais agrícolas, via imigração ou via miscigenação das raças brasileiras. O que ocorre é que com o passar do tempo, essa diversidade genética que reflete na diversidade cultural e na diversidade de uso, ela foi se perdendo e foi se fragmentando. E essa erosão genética e cultural fez com que em diferentes locais, em diferentes territórios, tenhamos esses processos e essas lacunas de erosão. O que levou em muitos casos ao êxodo rural ou mesmo à questão de miséria no campo. E por que existe também tanto contraste dentro desse segmento em relação à renda? Alguns ganhando muito e muitos ganhando pouco. Bom, o contraste em relação à renda também, ela tem que olhar o ambiente e o local em que a agricultura familiar está inserida. Você tem regiões como Nordeste, a questão do semiárido, em que determinadas políticas públicas ainda são muito carentes para chegar e atender a agricultura familiar que sofre constantemente com problema de estresse abiótico e biótico, como questão da seca, a questão das políticas que envolvem a agregação de valor nos produtos regionais. Outras regiões, como o Sul, o Sudeste, você consegue ter redes montadas junto com agricultores familiares que conseguem inserir os seus produtos nos mercados locais, regionais e mesmo mercados nacionais. Então, há essa diversidade em função das questões regionais na agricultura familiar. O papel da agricultura familiar, então, para o desenvolvimento rural, qual que é? O papel da agricultura familiar para o desenvolvimento rural é o enfoque do desenvolvimento rural sustentável. Olhando a sustentabilidade, você vai olhar que a agricultura familiar desempenha um papel fundamental na conservação e uso da agrobiodiversidade. Ela pode ser considerada como o guardião dessa diversidade junto ao planeta Terra, propriamente dito, porque é a partir desses materiais genéticos que você pode ter os materiais melhorados. Ela também é considerada como o que guarda o patrimônio de conhecimento culturais em relação ao uso dessa diversidade genética e também na conservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Essas questões são fundamentais quando se pensa em sustentabilidade, na questão do social, do econômico e do ecologicamente correto. E é possível fazer uma comparação entre a agricultura familiar, por exemplo, e o agronegócio, em relação ao avanço que esses dois setores tiveram ao longo desses anos, dos últimos anos? Na verdade, agronegócio e agricultura familiar, ela tem uma diferença muito típica, porque um trabalha com a uniformidade e com a valoração de um produto específico, né? Agregando valores, por exemplo, para a cadeia da soja, ou do milho, ou do trigo, especificamente para um produto único. E a agricultura familiar é exatamente, ao contrário, ela trabalha com a diversidade de produtos. Em uma propriedade pequena, você tem uma quantidade enorme de diferentes produtos que estão dentro desse local. Então, a diversidade, a heterogeneidade é que diferencia uma agricultura em relação à outra. O que tem de ponto em comum, tanto numa agricultura familiar como no agronegócio, e que deveriam ser transversais, é a questão da sustentabilidade. Como que você pode ter o agronegócio sustentável, usando menos agrotóxicos, tendo um agribusiness, assim, que você possa pensar que ele é sustentável, a partir de mecanismos agroecológicos, que a agricultura familiar, ela já traz esses mecanismos agroecológicos. Então, essas transversalidades, elas são comuns nos dois processos agrícolas. E qual que tem sido o papel da pesquisa para o fortalecimento desse setor? Na verdade, a pesquisa, ela tem que entender como funciona o território onde estão inseridos os agricultores familiares. Então, o primeiro momento é caracterizar o ambiente, o local, tentando olhar as relações ambientais e as relações socioculturais que estão envolvidas nesse território, para poder ver quais são as lacunas e quais são os problemas, junto com os agricultores, sendo esses agricultores atores no processo, no desenvolvimento dessas plataformas de pesquisa. O que ocorre é que existe, na verdade, inúmeros processos, inúmeras lacunas de erosão que existem, esses materiais, por exemplo, a perda da variabilidade genética, que ocorre na agricultura familiar, principalmente por algum tipo de estresse, ou por outros fatores que fizeram essa perda, que impede também os seus valores culturais. A reconstrução dessa diversidade genética, a partir de recomposição do material genético, melhoramento genético participativo, recompor a paisagem, recompor o uso para agregar valores a esses materiais, inserir esses agricultores ao mercado, faz parte dos trabalhos de pesquisa com a agricultura familiar. A inserção social e a valorização dos produtos dos agricultores familiares, incorporando essa diversidade que foi pedida em um determinado momento. Ou seja, chegar com um pacote tecnológico pronto para essas famílias não funciona? Não funciona porque foge da característica local do agricultor familiar. Por exemplo, você pega a região do semiárido. A característica, quando você olha para a mandioca no semiárido, você está olhando a tapioca. A tapioca faz parte da cultura dos agricultores e das famílias que estão naquela região. A questão, por exemplo, das frutas do semiárido, como que eles manejam essas frutas? A questão da seringuela, a questão, por exemplo, do caju, como é que é manejado e como que se insere nessa diversidade? Você vai para o sul, você já vai ver a questão do pinhão, a questão da uva, do pêssego, da pera, que tem a sua relação própria para cada região. Então, essa diferenciação, ela tem relações territoriais e locais. Então, você não tem como ir com um pacote pronto. Você tem que entender que tipo de mandioca, que tipo de milho, que tipo de feijão é mais adaptado, porque ele incorpora não só o valor genético, mas o valor cultural e de uso na culinária dessas populações. Então, pesquisa e transferência de tecnologia nesse contexto tem que andar juntas, né? A transferência, ela tem um outro tipo de componente de entendimento para a agricultura familiar. Porque, na verdade, quando você olha a agricultura familiar, você está olhando aquele território. Como que se relaciona as famílias nesse território? Então, você tem que começar a imaginar o desenvolvimento de tecnologias sociais locais e que tem o poder de replicar. E como que se replica? A partir da organização de redes. E essas redes regionais, elas podem ter um enfoque regional, mas também um enfoque nacional. Então, na verdade, a transferência é uma transferência mais participativa e não a transferência tipo de cima para baixo, como foi feito na década de 70, que são os antigos pacotes tecnológicos. Mas ela tem que andar junto. A extensão rural, a transferência e a pesquisa, elas são moldadas juntos ao território e junto ao agricultor familiar, para que ele tenha um desenvolvimento rural sustentável e para que ele passe a eliminar as lacunas de problemas que eles têm naquele território. Você falou sobre questões agroecológicas. Há uma conexão muito grande entre agroecologia, agricultura familiar e agricultura orgânica. Que tipo de conexão existe entre essas três? Bom, para fazer um paralelo sobre agroecologia, produção orgânica e agricultura familiar, eu acho que nós temos que remeter um pouco na história da origem da domesticação das plantas. Quando o homem começou a domesticar as plantas, na verdade, ele começou a domesticar uma série de variedades e nessas variedades foram sendo agregando valores, valores culturais, de uso místico, de festividades, até os diferentes sistemas de cultivo. Hoje, a partir da Convenção da Diversidade Biológica, em 92, entendemos que esse conceito chama-se agro-biodiversidade, que é a interação da diversidade genética das espécies com os aspectos sociais, culturais e com os diferentes sistemas de cultivo e que deu origem ao conceito da agroecologia. Que, na verdade, a agroecologia é potencializar a biodiversidade local, incorporando a questão dos conhecimentos tradicionais e o redesenho dos agroecosistemas. Quando você tem esse tipo de conceito, você chega na agricultura familiar exatamente na forma que ela trabalha, no papel que ela tem na conservação e uso da diversidade genética. Essa conservação e uso reflete na culinária, nos aspectos sociais, culturais, artesanato, místico de festas, até chegar nos sistemas diferenciados de cultivo que eles fazem. São sistemas consorciados, policultivos ou outros tipos de sistema, agroflorestais, por exemplo, que é cultivado e que é desenhado pelos agricultores familiares e que é o pano de fundo do conceito da agroecologia. E que, por sua vez, é o pano de fundo da sustentabilidade. Onde você tem a diversidade genética dos cultivos é onde está o econômico. Onde você tem o social, cultural, os aspectos sociais, culturais, uso, culinário, é onde está o social. E os agroecosistemas é onde está o ecológico. Então, o social, o ecológico e o econômico, esse junto no tripé da sustentabilidade, em cima da agroecologia e da agroecologia, que é o papel fundamental que é desempenhado pela agricultura familiar. E que tipo de políticas públicas existem para garantir o uso sustentável dessa agrobiodiversidade e também de fortalecer a agricultura familiar? Sim, as políticas públicas, na verdade, tem que entender um pouco as políticas internacionais. Na década de 80, tivemos o PNUMA, que foi o Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, junto com o CDB em 92, a Convenção da Diversidade Biológica, que reconhece o papel dos agricultores familiares, muito mais ligado ao extrativismo. Logo depois, veio o Programa Nacional da Agricultura e Alimentação, vinculado ao Plano Internacional de Agricultura e Alimentação, pela FAO, pelo Tratado da FAO, que aí considera as espécies exóticas. E chega nos dias de hoje, no Brasil, tem a Lei da Agricultura Familiar e o Plan A, porque é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, reconhecendo o papel fundamental dos agricultores familiares em todas essas plataformas e políticas públicas internacionais, no importante papel dos agricultores familiares na conservação e uso da biodiversidade, na conservação e uso da agrobiodiversidade e no papel fundamental de ser eles, os guardadores dessas matérias-primas para a formação dos híbridos, dos materiais genéticos modernos que tem hoje, são eles os guardadores dessa matéria-prima, além de guardar culturas, sabedorias e outros elementos fundamentais que agregam valor a essa diversidade. Em reconhecimento a todo esse trabalho também, foi declarado este ano de 2014 o Ano Internacional da Agricultura Familiar. O que se espera deste ano? Se espera não só o reconhecimento pelas políticas públicas do papel fundamental da agricultura familiar, que na verdade, quando foi estabelecido pela FAO o Ano Internacional da Agricultura Familiar, é o reconhecimento do papel dela na conservação dos recursos naturais, do meio ambiente e dessa diversidade genética, que é um papel fundamental para as futuras gerações do planeta Terra e gerando novas políticas para fortalecer o papel desses agricultores familiares, que na verdade, quando você fala, por exemplo, em mitigar problemas das mudanças climáticas, por exemplo, que é um problema que está hoje alertando os governantes dos diferentes países, quem tem os materiais genéticos que são tolerantes a secos, que são tolerantes a encharcamento, são os agricultores familiares. Então, você tem que ter estratégias que garantam que esses agricultores sobrevivam, tenham renda e sejam inseridos no mercado. Então, além dessas políticas, também tem um outro papel, que é o papel da sociedade reconhecer o papel desses agricultores familiares, a conscientização da sociedade. Então, é um papel duplo que tem, que está relacionado ao ano internacional da agricultura familiar. E como é que a sociedade e outros setores da sociedade estão sendo inseridos nesse contexto todo de fortalecer mais a agricultura familiar? Na verdade, a sociedade, ela passa a entender a agricultura familiar exatamente quando vai no submercado ou então nas feiras, dos produtos regionais ou nos produtos mesmo locais. Quando ela vai comprar uma goiabada, por exemplo, um queijo ou um queijo de cabra ou todos esses produtos são oriundos da agricultura familiar, essa consciência sobre essa relação, como que foi formado, por exemplo, o milho, o feijão, a goiabada, os produtos já processados, a uva, por exemplo, colonial, que nem agora surgiu a lei considerando a questão da uva colonial, do vinho colonial. Então, esse papel é o papel das feiras e dos submercados de levar a consciência de que esses produtos são oriundos da agricultura familiar. Em relação ainda ao ano internacional, ações específicas vão ser realizadas ou já estão sendo realizadas no âmbito da pesquisa, por exemplo? A tema de pesquisa, acho que ainda não. Isso é muito mais a nível de políticas públicas e a nível de consciência dos consumidores e da sociedade como um todo. E na prática, como é que a pesquisa tem atuado junto ao agricultor familiar, esses produtores? Bom, no caso da Embrapa, tem dois lados da pesquisa. Você tem, primeiro, uma geração de tecnologias que podem ser utilizadas para a agricultura familiar. E um programa específico, que é um programa de geração de projetos para a agricultura familiar, que seria o para e com a agricultura familiar, quando é construído junto com os agricultores familiares. Nesse sentido, o programa de agricultura familiar, dos projetos de pesquisa da Embrapa como um todo, ele procura exatamente esses tripé, que é o tripé da diversidade genética, o tripé das questões ambientais e o tripé das questões sociais e agregações de valores. E aí vem uma série de ações de pesquisa, como a questão da água no semiárido, das cisternas, da questão das barragens subterrâneas, a questão do melhoramento participativo, das variedades de milho, feijão, mandioca, das hortaliças, propriamente dito, a questão dos equipamentos e das máquinas, porque hoje é muito oneroso a questão do trabalho manual do agricultor familiar, a questão do turismo rural, da agregação de valores, da gastronomia local, que é a forma de garantir que a juventude rural permaneça no rural, mesmo tendo internet, mesmo tendo os atrativos da cidade, quando você começa a agregar valores na agroindústria familiar, no turismo rural, na gastronomia camponesa, você faz com que o jovem fique no campo. E a questão de gênero, a questão da valoração da mulher no papel do desempenho das macroindústrias, da agregação de valor dessa diversidade genética. A pesquisa gera muito em cima desses elementos. Em relação, então, às parcerias, elas são fundamentais nesse processo junto à agricultura familiar? Você só consegue fazer pesquisa com a agricultura familiar se tiver essas parcerias estabelecidas. E essas parcerias não é só com, hoje agora tem a questão da ANATERNA, da Agência Nacional da Assistência Técnica e Assistência Rural, mas também com organizações não governamentais, organizações sociais e com as associações dos agricultores. Porque você tem que ter um processo não individual e sim um processo coletivo nessas ações de pesquisa. E qual é a visão de futuro, então, em relação à pesquisa, para impulsionar cada vez mais esse setor? Bom, a questão de visão do futuro em relação à agricultura familiar, ela passa primeiro pelo reconhecimento público, a partir das políticas públicas, em que vem a reconhecer o papel dos agricultores familiares. No segundo momento, é exatamente para mitigar o problema da miséria e da exclusão social em que esses agricultores familiares estão envolvidos hoje. E o terceiro momento é para a inclusão social desses agricultores nos mercados locais, mercados regionais, mercados nacionais. E esse conjunto de agregações de valores, infelizmente, ainda depende de legislações específicas, tanto internas na instituição como externas. Mas essas legislações estão sendo trabalhadas e eu acho que no futuro, você fortalecer a agricultura familiar com legislações apropriadas e com inserção no mercado seria o papel da pesquisa fundamental para esse segmento. Então, é possível você pensar num futuro próximo, numa agricultura desenvolvida e sustentável? Com certeza. A agricultura familiar, ela pode ser altamente produtiva e altamente sustentável. Você manter essa diversidade genética que existe num espaço pequeno de terra, ao mesmo tempo relacionar com o meio ambiente, conservando a água, conservando a mata, conservando a fauna e a flora, isso acho que seria uma relação de vida que representa a agricultura familiar. Ok, Altair. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto